Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, eu tô falando pra vocês como baixar aí o APK do servidor avançado. Também vou tá falando sobre todas as novidades que estão chegando aí na atualização e um novo evento que vai tá dando Pedra da Evolução, vai tá dando Hayato. Tem vários novos eventos interessantes pra tá chegando aí no jogo. Então assista até o final pra não perder e se você é novo, se inscreve, já deixa o like e bora lá começar com as novidades do vídeo de hoje. Então galera, pra começar a gente tem aí um novo item, né, que eu já tinha comentado com vocês, que é a Granada Camuflada. A gente ainda não sabe como vai ser ela, só vai dar pra saber no dia 8, quando ela vai tá chegando no servidor avançado, que eu vou tá ensinando vocês como baixar nesse vídeo também. E nessa Granada, a gente vai tá provavelmente utilizando e ela vai ficar parecendo outros itens. E ela vai tá chegando na atualização junto com a Crossbow totalmente modificada. Ela vai ser refeita e vai ficar bem mais poderosa, porque a maioria não usa ela e a Garena vai tentar deixar ela utilizável, né. Não sei se ela vai conseguir, mas ela vai tentar. Comenta aí se você utiliza a Crossbow, se você gosta de utilizar, ou se você não usa como a maioria das pessoas. Essa é a primeira novidade confirmada aí pra atualização, que vai tá chegando no dia 15, no dia 16 mais ou menos. E no dia 8 a gente vai ter o servidor avançado aí pra tá podendo testar isso bem antes. Outra novidade confirmada, que já saiu o nome da nova personagem, até postei na comunidade pra vocês. É a nova personagem feminina, que não temos habilidade ainda, mas provavelmente vai ser algo relacionado à recuperação da vida do colete. Ou até a recuperação da vida dos automóveis. Já que ela é uma personagem que é como se fosse mecânica, né. Então tem tudo a ver com esse tipo de habilidade. Vai tá aparecendo pra vocês também aí certinho o banner que a Garena utilizou pra tá divulgando a personagem, né. O nome dela, que é esse aí que tá aparecendo agora pra vocês. O nome da personagem é Shani, e a gente ainda não tem a habilidade dela em si. Tudo indica que a gente vai tá recebendo a habilidade, né, no dia 8. E eu trago um vídeo assim, assim que lançar de manhã. Mostrando todas as novidades certinho no jogo mesmo. A habilidade dela, o novo item em funcionamento. Tudo isso aí pra gente tá podendo ver o que a gente vai ter de novo na atualização. Outra coisa que tá aí pra ser revelada é o Ouro Royale. E eu vou poder mostrar pra vocês a skin que vai ser a partir do dia 8. Porque quando chegar o APK no dia 8, vão chegar as skins no arquivo do jogo. E aí a gente vai ter acesso a todas as skins que vão chegar no próximo mês. E entre elas a skin do Ouro Royale e a skin da loja de tokens que vão chegar juntas aí, o casal de skins. Mas por enquanto a gente tem aí a teoria de que o Ouro Royale vai ter alguma temática a ver com Halloween. Ou até alguma temática assim aleatória igual foram os últimos dois. Como vocês sabem, o último teve a temática... O penúltimo teve a temática de verão. E o Ouro Royale foi um negócio de carro nada a ver. Sobre o APK, a galera já tá podendo pra... Galera, já tá dando pra baixar. Se você foi escolhido, você entra no site oficial aí de fazer o registro. E aí vai tá aparecendo pra você essa imagem de fazer o download do APK. Porém você só vai tá podendo utilizar ele a partir do dia 7 de outubro. Que é a terça-feira, né? Se eu não me engano. A gente vai tá podendo aí tá usando esse APK. Então você entra lá no site e vê se você já foi escolhido. Outra coisa é a questão aí do evento, né? Você desenha o seu item grátis de novo, né? Porque ele vai zerar cada dia. Então se você ainda não fez o seu desenho grátis. Dá uma passada lá que você já vai ter mais um hoje. Se você fez um ontem. Então todos os dias aí que esse evento estiver rolando. Eu só vim lembrar pra vocês aqui também. Pra tá fazendo o seu desenho grátis. E pra finalizar, tem três eventos bem interessantes. O primeiro dele é o evento de recarga. Que você consegue uma pedra da evolução totalmente de graça. E uma prancha, né? Na temática dos vampiros. Bem bonita. O outro evento vai tá aparecendo também. É a questão do views no YouTube de um dos servidores. E se chegar a 50 mil views, ganha a Pedra da Evolução. E a 60 mil views, ganha um projeto. E pra finalizar, tem um evento do Hayato que eu comentei ontem com vocês. De juntar tokens e trocar por ele. Que eu não sei se vai chegar pro Brasil. Mas isso foi uma novidade de hoje. Se você gostou, deixa o like. Compartilha e é nóis. Valeu, valeu.